Muito legal pessoal do Quintal, primeiro programa de 2014, felicidades para todos, muitas boas notícias no esporte. E hoje a gente começa andando por esse shopping maravilhoso, que é o maior estúdio do mundo, não é? Nilson Martins. Aê meu pessoal do Quintal da TV, esse aqui é o maior estúdio do mundo. E nós estamos iniciando 2014 com duas entrevistas maravilhosas com os dois amigos aqui da TV Esporte Osasco, tá certo? Marcio, apresenta os meninos aí. Eu não sei, eu confundo. Quando eu falo assim no interior, eles falam, o Rio de Piracicaba, eu não sei se é Mirassol, se é Paranavaí. Só sei que eles começaram transmitindo jogos lá, não sei se é Mirassol, um equipamento assim e tal. De repente, não mais que de repente, eles estão detonando na rádio em Osasco, na TV de Osasco. Está aqui Nelson Júlio, um camarada fantástico. Obrigado por estar com a gente, Guilherme Maia. Muito obrigado. Ele fala que não canta, gente, mas ó... Mas são dois garotos aí, meu, que estão fazendo isso. Terra dos melhores locutores. Marília, Osmar Santos, Oswaldo Maciel. Quem mais? Vamos lá. O Osmar Santos, o Eder Luiz começou lá também. É, então. Tem bastante gente que começou lá. O Gustavo Villani também começou em Marília, né? Quem já ouviu esses... já assistiu e ouviu esses meninos narrando jogo do Grêmio Osasco, agora do Esporte Odax, né? Fica maravilhado. Aqui a transmissão deles é muito... estão de parabéns mesmo, viu? São jovens empreendedores. Esse garoto, se ele tiver mais de 20 anos, é pouca coisa, tá? Então é todo molequinho. Eles já são os jovens empreendedores. Quer dizer, hoje eles são, digamos assim, praticamente empresários, eu vou dizer, do setor de comunicação. Estão com empreendimento ganado e agora eles falam, porque a gente já falou demais, não é? Eles estavam... como que eles surgiram? De lá, de... De Marília? Marília? Marília. Pra cá. Qual foi o chute inicial? Pô, primeiro prazer falar com vocês, né? É. Foi uma história muito legal. A gente já fazia essas transmissões, né? Via web. Fazia com o Guilherme, tinha o Luiz, tinha o Felipe. Mesma turma que posteriormente veio pra cá. Transmissões do Marília, né? Marília Atlético Club, que é o nosso time. A gente começou as transmissões com o site marillagol.com. E um certo dia, o senhor Mário Teixeira... É, pô, você vê como eles falam legal? A gente locutou, né, fogo, né, meu? Eles falam assim, né? Tranquilo, não é não? Continuando. O senhor Mário Teixeira nos assistiu. O Mack jogou contra o Grêmio em Osasco, numa série A3. E ele estava em Osasco, não pôde ir à Marília. Ficou sabendo que o marillagol.com iria assistir. Com a minha narração, com os comentários do Guilherme, né? E assim a gente foi reconhecido, foi conhecido pelo senhor Mário Teixeira. Que nos trouxe pra cá, pra fazer alguns testes. Gostaram da forma que a gente narrava, da forma que a gente operava, também a parte técnica. E foi criada a TV Esporte Osasco, né? Por garotos, como você disse mesmo. A mais velha é a Jaque, com 25 anos. Como é que ele veja? O Jaque Góes, que faz a interatividade, né? Nas transmissões. Oi, Jaque Góes. Legal, não conheço pessoalmente, mas beijão. É legal. Com certeza. E é isso, né? E aí, mas já eram... Já trabalhavam juntos ali, os dois? Sim, trabalhávamos juntos. O Nelson narrando, eu fazendo os comentários dos jogos, as reportagens. Às vezes, cara de... Ou narrar também, o Nelson também comenta muito bem, comenta muito bem, comenta muito bem, com boas reportagens, né? Tentamos ser completos aí, chutar, cabecear. Nessa área tem que ser completa, né? É, como foi lá? Bate o escanteio, vai pra área cabecear e tal. Mas me conta como foi a chegada do grandioso Mario Teixeira pra vocês. Daquele jeito, um lindo. E aí, vamos lá, vamos lá. Muita gente acha, né, que o seu Mario é muito difícil, né? Não é acessível. Mas é um cara muito simples. O seu Mario Teixeira é uma figura muito simpática, muito simples, muito humilde. E nos recebeu de igual pra igual. Não tem nenhuma distinção. Não é com o Nelson, não é com o Guilherme. Seja com quem for. O seu Mario, ele é uma figura muito simpática, muito humilde. E nos recebeu assim, perguntando o que era necessário, né? Pra que a gente passe literalmente vivo, né? O seu Mario, ele tem uma visão extraordinária, né? É um empreendedor, uma visão extraordinária mesmo de outro mundo, além de ser uma pessoa extremamente humilde, uma grande pessoa, um grande coração. Aí uniu o nosso trabalho, né? Da nossa equipe, né? A força de vontade, o profissionalismo. Com o olhar, a visão e o investimento do seu Mario. E de um ano e meio de transmissões do Grêmio Osasco, do Osasco Futebol Clube. Todo tipo de transmissão da base, do profissional. Em um ano e meio de uma web TV que fazia apenas transmissões ao vivo, né? De jogos, agora se tornou um canal 24 horas, tanto na internet, quanto na TV a cabo aqui de Osasco. Veja bem... Vocês trabalham em rádio, né, Marinho? Nós começamos em rádio, comecei com 15 anos, né? Mais ou menos na mesma idade que você começou, né, Guilherme? 16 anos. Você com 16 anos em rádio também. A gente já fez tudo, né? Até histórias parecidas, as rádios não eram as mesmas. Sempre com futebol? Sempre com futebol. Sempre com esporte, né, em geral, mas principalmente futebol. Principalmente sempre com futebol, né? Muito novinho e tal. Mas aí, vocês jamais pensavam que essa aparição do Mario Teixeira, de repente, ia jogar vocês pra Série A1 no Campeonato da Paulista, é isso não? Vocês imaginavam que ia chegar no ponto que chegou? Olha... Quando tudo começou, você imaginava... Quando se tratava, quando começou, sim. Quando começou, a gente já imaginava. Porque o que a gente via de estrutura, de planejamento, em pouquíssimo tempo, a gente via que o Grêmio Osasco ia longe, né? Tava... Quando a gente chegou aqui, no finalzinho de 2012, o time tava na Copa Paulista pra estrear em 2013 na Série A2. A gente tinha certeza que em pouco tempo ia estar na primeira divisão. Sempre acreditou, sempre acreditou. Ele é o grande mentor de tudo ali. Sempre acreditou. Talvez não em um tempo tão curto assim, mas ele sempre acreditou que ia chegar, porque quem trabalha sério, quem trabalha com profissionais da área, sabe que fazendo as coisas certas, consegue chegar no seu objetivo. É, muito bom. Eu sei. Na parte da manhã, a gente estava conversando com o Seu Mário lá no evento. Hoje, na parte da manhã, quarta-feira, teve a apresentação do Grêmio Osasco Aldax, que vai disputar a Série A1. E a gente conversou com o Seu Mário lá. Pulsamos o Seu Mário, né? Pelo cantinho. E ele falou exatamente esse perfil que você tá dando dele. Então, eu falei, bom, eu sou testemunha de quanto o Seu Mário e o Nilson estavam juntos. Seu Mário falou o seguinte, eu perguntei, Seu Mário, como é que tá o esquema com o Nacional? Ele falou, eu vou lá, eu converso, mas se eu não for lá e cá tudo certinho, eu não faço. Você sabe que todo mundo tenta imitá-lo, né? Porque tem a jeitão dele, né? Então, ele falou o seguinte, que ele não faz nada no mais ou menos, tem que ser tudo muito bem explicadinho, bem acertadinho. Porque ele falou assim, eu não entro pra brincar. Porque, Marcio, se você fizer mais ou menos, se você fizer na brincadeira, você vai colher um resultado mais ou menos, um resultado de brincadeira. Se você começar coisa séria, como foi o caso da TV Esporte Clássico, com seriedade, tudo certo, com profissionais qualificados, né? Com investimento certo, você colhe coisas certas, coisas sérias, que é o que a gente tá colhendo agora. O que você chamou a atenção do Mário? Ele olhar pra vocês, sua transmissão, qual é o suporte que vocês tinham, a qualidade de narração. O que aconteceu dele gostar de vocês e chamar vocês pra esse investimento? Olha, ele gostou de uma maneira geral, né? Ele gostou do estilo, a gente sempre fez com um toque de humor as transmissões. Temos de estrutura não, né? Porque a gente fazia com o mínimo estrutura em Marília. A estrutura veio posteriormente quando chegamos na TV Esporte Osasco. Mas eu acho que é isso, né? O senhor Mário, ele tem uma mente, uma alma muito jovem, né? Ele gosta, né? Ele gosta muito de trabalhar com gente mais ativa, mais jovem, mais atualizada. E encaixou, né? Encaixou o nosso estilo, a forma que a gente fazia. Acredito que as transmissões também da forma que a gente conduzia. Eles são muito sérios, né? Mas eles são sérios assim, tudo bem. Mas quem escuta a transmissão, acompanha os jogos, Ver que um pega no pé do outro, um tira onda do outro. Alguma coisa acontece no joguinho, mas é muito bem inteligente da parte dos dois aí. São dois perotas também, viu? É verdade, porque você tem que prender o público, né, Marcio? Se tá um jogo bom, um jogo corrido, aí beleza, vamos pro jogo. O jogo é mais importante. Mas às vezes o jogo tá 6 a 0. E você tem que fazer alguma coisa pro cara ficar assistindo o jogo, Mesmo que ele esteja 6 a 0, até cantar, com tapeada, brincar. Tem que fazer algo pra dar, né? Mas quem é o cantor, afinal de contas? O cantor é o Felipe, ele é cantor profissional, ele é da nossa equipe técnica. Ele canta, cara, o Felipe é o cantor? Profissional. Ele é o cantor de moto, né? Ah, meu, a voz, ele não é de moto? Opa! Não, o Felipe Pereira. Não, o Pereira. O Pereira. O garoto que comeu 16 T-Max. Acredita nisso? O cara comeu 16 T-Max uma noite só. O diretor dizendo que é você. Tu fala, ei, 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 ei. Não, 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 não. Olha lá, tá dizendo lá. Não, 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 não. Vou perguntar pra Jacque Góes. É um grande imitador. Vou perguntar pra Jacque Góes, que Jacque Góes não vai nos enganar, porque ela tava lá no dia que o pessoal cantou. Então ela vai dizer direitinho quem é o bom de voz aí. Mas qual foi o bom mais importante que vocês narraram? O bom mais importante que eu narrei? Vem vários, né? Sim, vários. Muitos. Acho que o que mais me marcou na trajetória aqui no Osasco, foi o gol do Dodô. Estreia do Dodô, ele entrou no ano passado, no segundo tempo. Foi um golaço, né? Bom dia, Arthur. Eu vou entrar aqui agora. Bem-vindo. Esse gol, esse gol, eu vou fazer questão com você, pelo menos um pontinho, Brano. Repete, repete. Você tem como narrar aquela cena lá? Dá pra fazer? Foi muito bonito. Foi diferente, né? Coisa de momento, mas... Consegue ver, Brano? Foi um momento que o Dodô entrou, ele já tinha perdido um gol, né? Poucos minutos atrás. Aí foi um lançamento, né? Bola lançada pro Dodô! Tá valendo! Capricha, Dodô! E fez um golaço! Vai, Dodô, vai, Dodô! Parabéns, né? Vai, Dodô, vai, Dodô! Eu já fiz a minha participação. A participação sua que eu ia destacar, o Nel foi um cara, né, Guilherme? É verdade. Desde o início, muito importante pra nós. Desde as outras emissões que a gente passou, na TV Cidade, na TV Osasco, a gente sempre teve bom relacionamento. E o Nel Corrêa foi um cara que sempre nos ajudou, né? Rigorosamente, nada, chegamos aqui, sendo nada, do zero. E o Nel é um grande amigo nosso, que a gente deve muito, né? Sempre nos apoiou aqui nesse programa de estreia pra nós, né, Maia? Estamos com toda a honra de participar. A gente deve muito esse cara, a figura do Nel Corrêa, um amigo e um grande profissional. E é um enorme prazer poder tê-lo agora, junto com essa equipe maravilhosa na TV Esporte Osasco. Eu quero falar, eu entrei não pra ouvir você falar isso, me emocionei. Mas eu entrei exatamente pra falar de você. Eu só queria falar isso. Vocês são, vocês têm idade de ser meu filho, eu tô com 57, eles têm 21, 22. E eu fiquei tão feliz, porque vocês me deram uma vida que talvez ela já estivesse muito adormecida dentro de mim. E eu, quando eu percebi em vocês, eu falei, poxa, vocês fazem hoje o que eu queria fazer há 20 anos atrás. Então, por que eu não entrar junto com vocês nessa? Então, eu tô muito feliz de vocês estarem, de a gente estar juntos agora. Agora somos a equipe, que nem esses agora, que são meus irmãos também, minha família agora, hoje é o quintal. Tá voltando aqui o Renato. E a família cresceu. É. O Renato também tá com problema no pé, não tá podendo andar, então ele tá com o brilhante de estar. Eu vou voltar pra direção, que eu tô aqui só atrapalhando, mas entrei pra falar isso pra você. Ah, mas eu quero ver um abraço aqui, porque vocês já falaram tanto aí que brincou. É, meu milhão, meu milhão. Esse programa tá sendo exibido pra vocês hoje, sexta-feira. Nós gravamos um dia antes, dois dias antes, né? Nós gravamos aqui as quartas-feiras, mas como se estivesse hoje na sexta, ontem à noite, nós estreamos na TV desses meninos aqui, são diretores lá, TV Esporte Osasco. E todas as quintas-feiras, das oito até as nove, nós temos a programação ao vivo lá, graças ao convite desses dois garotos aqui. Posso chamar de garotos, carinhosamente, que serve também pra ser meu filho, porque eu tenho 60 anos já, né? E digo pra vocês que são duas pessoas maravilhosas, que nós, o Guilherme, a brilhante ideia de prazer, que tá na sua casa, 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 que tá na sua casa também. Todos conhecem, as pessoas que nos assistem, quando o vídeo vai pra internet, quem são esses dois garotos de Marília, que maravilhosos. E vocês estão mais ou menos sabendo quem é agora, eu tenho certeza que o pessoal que tá falando assim, vai começar a acompanhar vocês, vai ver que nós estamos corretos e certíssimos daquilo que nós estamos falando a respeito de vocês. E a gente sabe que a TV Quintal tem uma grande audiência na internet, né? Isso. E agora também, entrando na casa das pessoas via TV, né? Via TV. É, no canal 10 da Multivia, que é a TV Acaba de Osasco, dentro da TV Esporte Osasco, todas as quintas-feiras, às oito da noite. É isso aí. E logo, logo, o grande sonho nosso, e o grande sonho deles também, é nós estarmos entrando na sua casa, já com imagem em alta definição, em HD, não é isso? É verdade. O Fernando da TV, o nosso amigo, eu não sei se ele se parece mais. Eu tenho a maior honra de estar ao lado do Wilson Martins, que eu não sei, o pessoal fala, parece o Agnaldo Timor, o Agnaldo Raiol. Outros falam, não, ele, como é aquele cara que era de gravatinha, diretor? O Maurício Júnior, então, é o nosso cara. Ele sabe ir um lado e o outro. Aproveitando o gancho de falar de TV, como que está hoje a TV que foi que estreou semana passada, não é isso? Você está fechando dia 10. Como está a grada de programação, como você está trabalhando com isso, grande Nelson? TV começando, né? TV iniciando as suas atividades. Nós temos uma parceira, um grande parceiro em conteúdo, que é o canal Esporte Interativo. Já há algum tempo, mas muito sucesso, uma mistura de grande porte. Contra já eventos, como a Champions, uma Liga Europa, a NFL, o Bellator, entre outros eventos. E a gente tem uma programação local, né? A gente tem o Esporte Cidade, que é um programa diário, do meio-dia, meio-dia e quarenta e cinco. E o Esporte Cidade? Esporte Cidade. Esporte Cidade, um programa que a gente já fazia aqui em Osasco, né? Agora, também na TV Esporte Osasco. E temos sempre os jogos às 16 horas e um programa às 8 horas, semanal, é inédito. Como é o caso do Quintal da Notícia, que vai ao ar de quinta-feira às 8 horas da noite. E a TV Esporte Osasco crescendo, né? Temos que começar, começando com esses jogos ao vivo também. Fizemos, já nessa semana, um jogo direto de Talbatã, com a vitória do Aldax de Osasco. Dois a um para cima. E o Osasco! E estamos começando. Esperamos que seja um grande sucesso, que não pare por aí, que seja sempre muito bem-vindo na casa de cada um. E como está a falta de jogos agora? A Copa São Paulo, que está ainda pegando, né? Não sei se qual é que a gente vai perguntar. Isso? A gente já está empenhando a Série A1. Como vocês estão se organizando aí com a equipe? A gente está fazendo a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os dois times de Osasco chegando até as oitavas de final, né? A gente transmitindo também as quartas de final. Passando, né? Quem sabe, tendo a felicidade de fazer também uma semifinal de Copa São Paulo com os times aqui de Osasco. Série A2 do Tantanato Paulista. Vão transmitir todos os jogos ao vivo do Grêmio Osasco na Série A2. E a Série A1, a gente vai ter uma cobertura sensacional. Com quatro horas de transmissão ao vivo dos jogos do Audax de Osasco. Vai ser uma hora de pré-jogo, com todas as informações em vídeo, ao vivo, direto do estádio. Depois, quando a bola rolar, mas não tem os direitos de transmissão em vídeo, né? Tem a Globo, né? É, tem a Globo, tem a Pay Per View. Então, quem não tiver o Pay Per View, não precisa ligar o radinho, não precisa nada. Pode acompanhar na TV Spot Osasco o áudio da partida, com a mesma transmissão que o pessoal está acostumado. Na imagem, você vai acompanhar a estatística dos jogos, outros resultados, o que está acontecendo no esporte, na sua tela e o áudio do jogo. O juiz apitou, acabou a partida, volta a transmissão também em vídeo, com uma hora de pós-jogo, com tudo o que aconteceu na partida. Então, vamos. Uma resumidinha disso, lembra? Um negócio super legal. Jogo ao vivo, Série A1. Grêmio Osasco está em Tandecampo. Fecha a imagem, é isso, né? Aí, sintonizado no site da TV Spot Osasco, também no Canal 10. No Canal 10, não tem a imagem, mas tem o áudio e estatísticas. Estatísticas, outros jogos que estão rolando na tela, com resultados, para deixar ilustrado o que está acontecendo. Para quem está vendo a TV, não é massa? Tem muita gente que não tem condições de ter o vídeo, pode não ter a rádio, em logo. Nós estaremos em logo, né? Toda partida é o principal produto dessa temporada. E a TV Spot Osasco estará com o áudio para isso. Ah, que legal, gente. Mesmo, olha, que legal. Mesmo que não tenhamos aí o direito, né? Que é monopolizado, o futebol brasileiro é monopolizado. Mas temos aí umas alternativas, né? Vamos pelas beiradas. Que beleza. O importante é o torcedor saber o que está acontecendo com o time na divisão de elite. É a primeira vez em Osasco. E a Série A2, a transmissão dos jogos ao vivo e em vídeo do Grêmio Osasco. Na Série A2, quem sabe em 2015, dois times na primeira divisão de Osasco. Ah, já pensou? Vocês já entrevistaram várias seguras do esporte, né? Vocês passaram algum mico aí, alguma dessas... Para conversar com algum desses medalhões, atores, artistas, cracos de futebol... O que acontece muito é... É, a gente confundir as pessoas. Acho que é uma pessoa, na verdade, a outra nos eventos. Mas sempre que a gente vai entrevistar pessoas importantes no futebol, A gente é muito bem recebido, né? Porque as pessoas veem que a gente acompanha, tem um conteúdo para fazer as entrevistas. Entrevistamos seguras como o Cafu, né? Penta campeão mundial. O Bampetta, que é o presidente do Aldax de Osasco, está sempre com a gente também. Entrevistamos já o Galvão Bueno. Todo mundo fala que o Galvão Bueno é mala, mas com a gente ele foi super receptivo. Tratou muito bem a gente, né? Sempre, todos os entrevistados, sempre trataram muito bem a gente. Sempre foi, né? Era simpático com a gente. De uma maneira geral, sempre muito bem recebidos, né? O que não quer dizer que no futebol não tenha muito disso, né? Ah, claro. Acho que por ser o esporte mais conhecível, né? Tenha mais fãs... Ele estrela, né? Você, você. Tem uma dificuldade enorme. Tem jogadores que são numa marra, numa mala mesmo, como a gente diz, que é muito grande. De uma maneira geral, pelo menos nessa carreira gruta, a gente não teve nenhuma distinção. O que é muito legal de cobrir também é o vôleibol. O vôlei aqui de Osasco é fortíssimo. Você pega meninas campeãs olímpicas, de uma humildade sensacional. E tem um time muito forte que a gente faz a cobertura também, matérias pra internet, pro site e também pro nosso canal 10 aqui de Osasco. A gente tem uma cobertura completa também do time do Morico e do Osasco, do time de todos. Pessoal, meu amigo, o Jair Maia. Tive mesmo, prazer. Grande prazer de conhecer a pouco tempo. Um jovem maravilhoso, Nelson Júnior. Esse programa tá sendo exibido sexta-feira. E sexta-feira é o dia de vocês trabalharem, não é isso? Sempre. Sexta-feira é o jogo... qual jogo? É os dois jogos. É, vai ser na quinta-feira. Quinta-feira ontem, né? Tomara que tenha vencido, né? Seria no dia da gravação amanhã. É, a equipe do Aldax joga em Tabum da Serra, contra Tabum da Serra, pela Copinha. E o Grêmio Osasco vai até a Vila Belmiro enfrentar o Santos. Os dois jogos na quinta. Os dois na quinta. O Aldax, 18 horas, o Grêmio Osasco, 18h30. E o Sardos do Aldax contra o Paulista lá em Jundiaí, não é isso, gente? De quatro da tarde, TV Esporte Osasco, canal 10 e TV Esporte Osasco.com.br, em logo. Isso aí. Queria agradecer a presença, a inústria presença desses dois, Jair Maia. Maravilhosa, certo? Vieres de Marília. Pra trazer uma nova modalidade de esporte, não é isso, meu diretor, Mel? Pra cá, fazendo escola. Parabéns mesmo a vocês. Tanto que a pessoa que se interessou neles, que nos bateu o olho, o Pablo encontrou aqui, já contratou, trouxe pra Osasco, que tá aqui com a gente. Osasco recebeu vocês de braços abertos. E muito obrigado pela participação de vocês aqui. Nós vamos ser parceiros lá na TV que vocês dirigem. Boa sorte pra vocês, né? Tenho certeza que o programa de vocês, a TV Quintal, vai ser uma grande estreia, vai ser um grande programa. Quatro caras sensacionais. Eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso. Com a soma de vocês, será muito melhor ainda, tá bom? A gente agradece a vocês, é um prazer pra gente. Aliás, pra reforçar aqui pra onde esses garotos vão, que a Série A não é o limite, hein, pessoal? Não. O projeto é levar o Osasco pro Série A do Brasileiro. Aí vem a sua americana. Segura! Segura mesmo. É verdade. Falou, meu senhor. Falou, garoto. Pessoal, nós vamos ficando por aqui com essa maravilhosa entrevista. Obrigado a todos. Semana que vem, está de volta aqui. Vem com a entrevista maravilhosa. Caramba, vamos lá. Vamos fazer a nossa foto aqui. Valeu, gente. Abraço. Abraço pra vocês. Tchau. Vem com Deus. Falou.